Este lugar é de glória Poder que abriga, poder que batiza, poder que vem do céu Poder, poder, poder que vem do céu Poder que vem do céu Ah, diretamente do trono de Deus Poder que vem do céu Poder que vem do céu Diretamente do trono de Deus Poder que vem do céu Este lugar é de glória 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 Este lugar é de poder Esse lugar é de glória, de glória, de glória e poder Esse lugar é de glória, de glória, de glória e poder Poder que aviva, poder que batiza, poder que vem do céu Poder, poder, poder que vem do céu Jesus está aqui, Jesus está aqui Ah, este lugar é de glória, de glória, de glória, de glória e poder Este lugar é de glória, de glória, de glória e poder Este lugar é de glória, de glória, de glória e poder Poder que vem do céu Poder que vem do céu Glória